E olha, um incêndio destruiu nove viaturas da Prefeitura de Paraíso. Foi hoje de madrugada. As chamas começaram por volta da uma da madrugada e atingiram o barracão da Prefeitura de Paraíso, que fica no Jardim Beatriz. Todo o local ficou coberto pelo fogo. A assessoria da Prefeitura confirmou perda total em toda a frota do município. Ao todo, nove veículos ficaram destruídos. Foram quatro do transporte escolar, três de limpeza urbana, uma ambulância e uma van. O prejuízo é de aproximadamente dois milhões de reais. As chamas foram controladas por volta das quatro horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros de Catanduva. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Viu só o prejuízo não só para a Prefeitura, como principalmente para a população. Por conta desse incêndio, a coleta de lixo vai ficar prejudicada. A Prefeitura falou que está em contato com municípios vizinhos que devem colaborar com esse serviço, pelo menos nos próximos dias. Em relação ao transporte escolar, a Prefeitura informou para a gente que vai reduzir o número de linhas para tentar atender, adequar os horários de maior fluxo de alunos. Então, fica agora, tem que ter paciência, os moradores de Pará, precisam ter um pouco mais de paciência por conta dos problemas que serão enfrentados nos próximos dias e também nas próximas semanas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.